Bom dia, estamos aqui no RSNA 2015 com Edson Bianchi, presidente e CEO da sua imagem. Edson, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no RSNA. Boa tarde, boa tarde. Edson, como é que você vê o mercado diagnóstico para o ano de 2016? O mercado diagnóstico para o ano de 2016 não teve uma grande alteração em relação ao ano de 2015 e pelas dificuldades que a gente vai enfrentar um pouco mais pela condição financeira hoje no Brasil, condição de mercado financeiro no Brasil. Mas o nosso mercado especificamente tem uma dose de continuidade que eu acredito que não vai alterar e muito. A gente está muito otimista com o 2016 porque acreditamos que vai ser mantida com certeza o volume de negócios que a gente está fazendo no Brasil. Edson, agora que vocês estão lançando, a sua imagem está lançando essa nova marca Trimex da Carestream. Como é que você enxerga, quais os desafios para o próximo ano com a marca Trimex e o que a sua imagem deseja alcançar em âmbito nacional? É um desafio sim, mas na verdade também para diferenciar o que a sua imagem tem feito de trabalho ao longo desses anos com o produto da Carestream. E eu tenho certeza que no caso da Trimex as métricas vão ser avaliadas por esse crescimento que a sua imagem sabe bem fazer no mercado nacional. Então eu estou muito otimista com esse novo produto. Edson, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e um ótimo ano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.